e aí galera do canal vlog fio zambio estamos aqui de novo com o nosso jovem cj voltando a gravar né porque a gente já gravar a gente já gravou né então e aí para quem não sabe eu já zerei o jogo de GTA San Andreas e nessa missão aqui a gente tá editando agora mas eu já zerei o jogo para poder adiantar os vídeos para vocês então quando vocês estão vendo esse vídeo aqui aí no canal o jogo já tá zerado ele então mesmo ali o Raider fazendo uma sopa para nós uma sopa para nós uma sopa para nós e chegou o tempo ali o Polanski ali Polanski e o Enranges ali e falando aí que essa sopa não tá boa o cheiro tá bom mas a sopa não tá boa eu não vou comer isso aí não então aí tem que continuar aí gravando nossas aliás gravando não editando né porque gravar já tem gravar só tem que editar mas a preguiça é grande e falar para vocês viu a gente tá editando aí para mostrar para vocês para a gente continuar com a nossa série de GTA porque vai ser a primeira série no canal que eu vou fazer todos os vídeos zerando episódio por episódio o primeiro jogo que vai ser zerado no canal e aliás já foi zerado mas não foi mostrado no canal os vídeos e eu não posso deixar também né porque agora me empolgou eu acabei de conversar com meu amigo Guilherme e ele disse que ele é uma moça porque ele sai do serviço ele é uma moça vendo meus vídeos né eu sou tipo uma TV Globinho para ele que ele antigamente as crianças almoçavam vendo TV Globinho né então eu sou tipo uma TV Globinho para ele então eu não posso deixar esse entretenimento então aí tem que almoçar assistindo os meus vídeos né então aqui a décima segunda missão eu não estou fazendo as missão na cronologia e tá uma bagunça meus vídeos no canal do GTA mas eu vou estar arrumando aí para vocês aí vocês vão acompanhando aí certinho a missão 1 missão 2 missão 3 missão 4 é só vocês me aguardar um pouquinho que a preguiça tá enorme o coronavírus deixou a gente com preguiça então essa missão aqui a missão que a gente tem que ir lá no pegar um trem pegar uns barato muito louco lá que eu o nosso querido o tempo me pediu né e chega lá tem o trem parado os caras da gangue aí chega atropelando botando moral e aí chega ali dá um tirinho ali dá um tirinho lá e essa missão que nós já estamos jogando de controle papapá pipipi popopo controle no celular é muito melhor mano é muito melhor e outra coisa que eu vou estar falando para vocês que logo logo está postando para vocês as missões secundárias e ao mesmo tempo eu tô fazendo a missão principal eu tô fazendo as secundárias então às vezes você vai tá vendo um vídeo com uma roupa de fazer a missão principal e eu com a mesma roupa fazendo a missão secundária eu estou fazendo elas praticamente ao mesmo tempo para elas terminar junto tanto a missão secundária quanto a missão principal terminar junto a missão as missão secundária gente que nem eu falei para vocês que a missão principal eu já zerei né já fiz tudo as missão as missão secundária está faltando um pouquinho só para mim fazer tá faltando as missão de do monte shillard e que as missões de corrida de bike lá de motão bike as missão do do pipi empi cafetão tá faltando as missão de corrida que as que tem que correr lá pegar um carrinho lá e correr nas 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 quatro quatro cidades umas três cidades né que são fiel as venturas do santo e e e as missões né de pegar tirar fotografia pegar as ostras fazer a sem pichação a pegar a pegar a serradura fora isso já já fiz tudo já fiz tudo vocês pensar aí dimensão secundária já fiz tudo e também já vou estar postando para vocês no canal aí para você está acompanhando junto aí a nossa trajetória e também de que também conta com a missão secundária né é a missão de conquistar os namorados 100% né então quando a gente vai conquistar também 100% e comprar todas as casas do jogo você sabia também que você tem que comprar todas as casas do jogo você dá 100% no jogo que cada casa você compra dá um pouquinho de porcento na porcentagem do jogo e comprar todas as casas do jogo ainda não comprei o dia tava pouco ainda tá pouco ainda mas eu vou aumentar mais meu dinheiro e eu vou fazer um episódio só saindo comprando as casas pagar uma pagar de doidão sabe pagar de louco pagar de ostentação pagar só ir lá só ir lá comprando 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 capitalismo só um episódio só de capitalismo e a missão assim a gente foi lá roubou as coisas do trem para trocar um tirinho para pintou o carro para a polícia esquecer da gente a gente fala ali um tchau por nosso monohider nossa missão a gente passou mais respeito espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo continue ver nossa série que essa décima segunda missão e até os próximos vídeos de GTA e aí